Voltarei a ligar daqui a 5 minutos Vou deixar um recado Diga que é urgente, por favor O seu nome, por favor? Direi a ele para ligar de volta imediatamente Por favor, ligue de novo caso a ligação caia enquanto estiver na linha de espera Desculpe por não poder ter atendido o telefone O seu Pedro está? Ele não está Poderia deixar uma mensagem dizendo que o Silva ligou, por favor? O telefone está mudo Olá, no momento eu não posso atender Deixe o seu recado após o sinal Ele está atendendo uma outra ligação No momento, ele está numa reunião Voltarei a ligar daqui a 5 minutos Vou ligar mais tarde A linha continua ocupada Então tente ligar mais tarde Quer deixar algum recado? Poderia voltar a ligar depois? Será que ele não veio para o trabalho hoje? Ele vai voltar logo? Sabe quando ele vai voltar? Vou deixar um recado Poderia passar um recado para ele, por favor? Diga que ligarei novamente, por favor Diga que eu liguei Diga que me ligue, por favor Diga que me ligue rápido, por favor Diga que é urgente, por favor A dona Maria ligou O seu Pedro está? Ele não está Será que ele já saiu do trabalho? Não Ele está trabalhando fora Poderia deixar uma mensagem Dizendo que o Silva ligou, por favor? Vou passar para ele Vou passar para o seu Pedro Vou passar para o departamento responsável O seu nome, por favor Direi a ele para ligar de volta imediatamente Por favor Ligue de novo Caso a ligação caia Enquanto estiver na linha de espera Vou colocá-la na linha Assim que liberar Está bem, obrigada Recebi sua mensagem Pedindo para ligar de volta Você ligou para mim? Sim, como você não estava Deixei uma mensagem Desculpe por não poder Ter atendido o telefone Ter atendido o telefone Eu vou você Eu vou você Dizendo o telefone